E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Hoje estou com um tutorialzinho muito louco como pegar a espada Atiçador da Morte ou Death Poker. Ela é uma espada grande obtida através do derrotamento de um chefão que aparece apenas no período da noite lá no mapa de Kaelid. E é o seguinte, essa arma tem escala em força, a melhor escala dela é em destreza e também tem escala em inteligência. Precisa de 15 de força, 17 de destreza e 11 apenas de inteligência para se usar. Tem os movimentos de espada grande, tem um formato bem diferenciado mesmo. O grande diferencial dela é a Weapon Art, a sua habilidade especial que dá hit kill em praticamente todos os monstros do começo do game, se acertada bem de pertinho. Daí eu tenho duas opções, eu aperto L2 e R1 na sequência ou L2 e R2 na sequência. Com o botão R1, ele vai soltar o ataque fraco que deixa um rastro de chamas pelo caminho que vai acertando o inimigo enquanto ele estiver passando por cima. E com o R2, ele causa uma explosão bem na minha frente, o que é muito forte realmente. E detalhe que também tem mais uma informação, que os ataques causam sono pesado. Isso me pareceu mais um congelamento, algo do tipo. Eu ainda não entendi esse status negativo, mas vamos dar uma olhada aí como obter essa espada que está muito show. Vamos para o processo de obtenção da nossa arma, a Death Poker, que eu mostrei aí até o momento. É o seguinte, eu vou dar algumas dicas. Preferencialmente é bom ter alguma coisa para atacar de longe. Alguma coisa long range, como um arco, um cajado para soltar magias ou qualquer outra coisa. No caso aqui, eu estou com o arco longo no mais 5 e utilizarei flechas de fogo. A flecha de fogo eu consigo comprar neste vendedor, mercador nômade, que está do lado da margem do pântano de Ionia, em Kaelid. E eu tenho uma outra flecha, que é essa flecha óssea podre. Ela causa acúmulo de podridão escarlate. É um tipo de envenenamento mais forte que o envenenamento normal. É tipo um toxic aqui do Elden Ring. Como é que eu vou conseguir essas flechas? Muito simples. Eu vou nesse outro mercador aqui, ó. Está até marcado no mapa já. Outro mercador nômade. Ele vende a receita. Para fazer esse tipo de flecha. Olá, meu querido. É essa aqui, ó. Livro de receitas do guerreiro nômade 15. E para fazer esse tipo de flecha podre, eu vou precisar de ossos finos de animal, que dropa de qualquer animal. Lá em Lingrave tem um monte. E borboleta ancestral, que é encontrado no pântano de Ionia. O pântano de Ionia está bem em cima da gente. Principalmente perto do interior de Ionia. Perto dessa graça perdida. Ok? Então vamos ter que matar um bicho. É o pássaro do rito fúnebre. Detalhe, ele só aparece quando está de noite. Nessa posição aqui, mais ou menos. Então, beleza. Vou dar uma descansada até a noite. E me preparar para o embate. Épico demais. Meio que a gente vai matar na facilidade, espero eu. Até o anoitecer. Descansaremos. Dá para você tentar matar na raça mesmo, se você quiser. Porém, eu vou mostrar um jeito fácil. Está lá o bichão. Já está ao longe. Eu vou vir por esse lado. Para eu não chamar a atenção dele. E meio que chegar de surpresa. Assim ele não fica tão... Como posso dizer? Atraído pela nossa presença. Ah, esqueci de colocar uns frascos de lágrimas cerulhas. Calma aí, vamos dar uma voltada. Porque eu vou usar bastante weapon art. Bastante habilidade. Do arco. E isso gasta mana. Distribuir as cargas de frasco. Colocar 4 de mana. Agora não tem erro. Agora eu posso usar weapon art. A vontade. Então o esquema vai ser. Primeiro tacar as flechas venenosas. E depois, que ele estiver envenenado. As de fogo. Chegar mais devagar ainda. Já percebeu a minha presença. E está lá embaixo. Ok. Agora começa. Pô, é sério? Vou esperar ele me esquecer. Eu acho que chegou uma hora que ele me esquece. Aí, beleza. Ah, agora começou a colaborar, né? Até que enfim. Vou descendo a lenha no envenenamento. Pronto. Envenenou. Agora eu escolho a flecha de fogo. É, parece que ficando aqui. Não tem tanto problema, não. Fico meio que imune. Bugou. Ele voltou para a posição inicial. Mais bugado que isso, só dois dias. A podridão escarlate, ela dura por muito tempo. Então se eu quiser simplesmente me distanciar dele. E esperar. Tranquilo. Ele vai morrer. Só ter paciência. Magia. Vamos fugir da magia. Isso aí é automático. Se você quiser ficar mais seguro, ó. Tem esse ninhozinho para você ficar. Bastante HP que ele tem. Matar na raça é bem difícil. Principalmente nesse level que a gente está. Que level que eu estou? Level 21. Mas é essa que é a intenção. Ele morreu. Morreu. Beleza, beleza. Beleza. Ganhamos a atiçador da morte. Essa é a espada. Em questão. A Death Poker. Beleza? Então é assim que a gente consegue essa espada. Detalhe. O atiçador da morte é uma arma especial. Que não dá para colocar as cinzas da morte. É upada com pedras de forja sombrias. Então ela vai do zero até o mais dez. No máximo. No vídeo. Todas as imagens que vocês viram. Eu estou com o atiçador da morte no mais cinco. E com a configuração de força. 25, destreza 40 e inteligência 16. Ela fica com um dano total de 413. Físico, 212 mais 133. Mágico, 62 mais 5. E a melhor escala é destreza mesmo, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Se gostou, não esquece de apoiar o canal. Deixa o joinha favorito. Comentário bonito. Se inscreve no canal se não está inscrito. Recomendo muito essa arma. Muito show de bola. Dá para pegar bem no início do jogo. E quebra um galho imenso. Forte abraço. Até a próxima. Falou e tchau. E quebra um galho imenso.